O fim de semana foi gelado e ontem pela manhã Campos do Jordão teve recorde negativo no ano. De acordo com o Instituto Somar, a mínima foi de 2 graus. Em São Luís do Paraitim, a alvorada da Festa do Divino foi realizada com 6 graus, também a menor temperatura do ano. Vamos saber agora da previsão no mapa. O sol aumenta as temperaturas agora à tarde e o clima fica seco em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, máximas de 17 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No Vale, os termômetros atingem 23 graus em Paraibuna e 24 em Taubaté, Cruzeiro e São José do Barreiro. No litoral norte, o predomínio de sol com muita nebulosidade. A máxima será de 25 graus. Jacareí, que começou a semana com 10 graus, terá 24 agora à tarde. A semana segue com predomínio de sol, mais noites e madrugadas geladas. Ilhabela com máxima de 25 graus. Amanhã, poucas nuvens e variação de 17 a 26 graus. Voltamos a falar do acidente que matou 10 pessoas na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Ao vivo, a repórter Caroline Rossazzi. Caroline, já estão identificadas as mortes dessa tragédia? Oi, Nicoline. Sim, o reconhecimento das 10 vítimas fatais desse acidente no Instituto Médico Legal aqui de Taubaté foi durante toda a manhã de hoje e seguiu até agora no início da tarde. Logo depois, agora há pouco, a Polícia Civil divulgou uma lista com o nome de todas essas vítimas. E eu vou ler aqui para vocês. Iago Lira Mangi, Camila Rodrigues Silva, Jaqueline Rodrigues Fernandes, Jaziel Dourado Neto, Manuela Maciel Dourado, Luzia de Alencar Correia dos Santos, Júlia Correia dos Santos, Dori Edson Ferreira da Silva, Maria Ivonete Marcolino Ferreira da Silva e o motorista do ônibus, Ivan Francisco da Silva. A gente segue acompanhando esse caso e mais informações a gente volta a qualquer momento durante a nossa programação. Nicoline. Obrigado pelas informações, Caroline. E assim a gente encerra o Bande Cidade. Vem mais notícias dessa tragédia com Tony Blade no Vale Urgente. O Bande Cidade volta amanhã. Até lá. Tchau.